E aí o canal XehanoKabook Games voltamos aqui na fogueira pico dos arque-dragões Vamo... Opa! Cicina aqui ao que... Logo em seguida aparece o bicho. Tá valendo. Agora não deu. Tomar um aqui já. Tomar dois. Tô só. Ah, droga! Essas paredes são fogo, mano. Vamo subir essa escada aqui. Arromper aquele mago ali. Tô desconfiando que é ele que tá invocando esse bicho. Ok. Beleza. Ahn... Vou chamar o elevador aqui. Depois a gente... Eu acho que isso vai dar. Mas eu acho que vai sair lá embaixo. Daquele elevador que eu falei que... Tem que ativar depois. De nada. São um item. Ixi... Entrada ali naquela hora, né? Passamos por ali, matamos... Ahn... Aqui é o cavaleiro. Outro cavaleiro, cara. Brincadeira. O cavaleiro é chato, viu? O cavaleiro é chato, viu? E aí... O cavaleiro é chato, compreende... Parece que é bom pra treinar no... Treinar pvp, né? treinar para o modo multiplayer se aparecer mais um, não era o mago, se não aparecer, é o mago vou buscar ali em frente, vamos ver acho que era o mago mesmo, galera não tá mais fazendo barulho eu vou descer aqui por desencarro de consciência, mas eu tenho quase certeza de falar o que eu estou pensando lá antes da primeira fogueira do cenário e acertei vamos seguir aqui em frente então lança do matador de dragões só um brilho de sol ali tinha como cair, eu vi, tem aqui em baixo, beleza errou, errou olala olala Pelo menos aqui a gente consegue fragmento um atrás do outro e eles não são tão difíceis. Olha, eu já vi dois. Caraca, eu vi alguém de cima. Beleza, já era. Não, 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 não. Ai. Ah, sim. Estou fazendo isso. Ow! Matei. Problema que agora eu estou sem nem um Extus, né? Viragem de raio. Putz. Vamos subir. Aqui. Anel Quartz do Trovão. Por aqui não tem pra onde ir. Fica aqui. Ah, está intimidando. Não é fácil ter descido as escadas. Beleza, vamos por aqui. Certamente morrerei. Cristal Lizard, Cristal Lizard. Não foge, não foge, não foge. Peguei. Baú de Itens. Mais um Scammer de Chaternita. Excelente. Mais um item. Como é que eu chego lá? Ah, droga. Vou dar uma volta. Vamos ver. Esse biche aqui é chato. As tuas minutias mais ouvre a chata. Você pode pedir uma máfia. Você pode ir embora, sem mais uma dica. A caixa ter uma avaliação ao pé. Beleza galera, voltei aqui, peguei a minha som e vou me enfrentar esses bichinhos chatos aqui. Eu quase que eu caio. E pronto, derrubei dois já. Tomar uma poção, mete o item. Que tal? Que isso velho, dragão mano. Nossa. Só o pó meu. Nossa, filha pro alto. Ah, vou tentar matar esse dragão aqui. Que Deus do céu mesmo. Que Deus do céu. Se ele ameaça a soltar fogo. Você vai precisar de vida. Nossa, a coisa é a ver que está a ver. O que é isso? O que é isso? Falta muito Falta Está fácil Falta, é forte, é forte Falta de fora E ele continua colocando fogo na parede Arrasta de fora O que ele está fazendo? O que é isso? 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 Tem Cho Então Ele quisesse Ele ja O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ele dança! TITANITA CINTILANTE TITANITA CINTILANTE TITANITA CINTILANTE MAJUR ESCAMBE DE TITANITA TAMBÉM CARAMBA QUE O ÓTIMO DROP VELHO NOSSA EU PERDI UM MONTE DROP BOMB ENTÃO Beleza, vai, vamos dar continuidade na gameplay Tomar um ex Sem propósito em frente, tente gesto Que gesto? Tente meditar Apesar que eu falo que é sem propósito em frente Ou seja, eu não tenho propósito nenhum em fazer o gesto, será? É, sem propósito Ah, se eu vou direto que ela vou, eu só tenho três E se sou essa Ih, já era, ela já convocou alguém Ai Cara pelado Provável que esse ataque Deu um bom dano Mas se o Fagre tá pelado Deduzo, baixa defesa Então Tchau e benção É, cara Parei de ilusor em frente Não é não É, não É, não É, não É, não É, não Me engano Me engano Para trilhar o caminho do dragão Toque no grande sino Trilhar o caminho do dragão Se eu tivesse um trio Nada permanecerá Depois que o sino estiver tocado Ah, não vou mexer aqui não, cara Eu vou Vou sair fora Vou seguir por aqui E ver O que tem pra lá Tá, vou farre E pessoal Eu vou finalizar essa gameplay por aqui E a gente volta a partir do Sembonfire Então não se esqueçam de curtir Compartilhar o vídeo Se inscreverem no canal É Me adicione no No Xbox Live também Quem puder dar uma ajuda pro canal Vai ser muito bem-vindo E Com quem tu se inscrito Tem sorteio Beleza Falou galera Tchau 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 Obrigado.